Boa noite galera Ele fala um pouco alto Não, deixa eu falar Boa noite pessoal, estamos aqui Estamos aqui na humilde residencia Tu disse que tu assiste, como é que eu faço a introdução? Ele faz isso depois Ele coloca isso depois Toda vez ele faz isso É isso aí, pois é Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez a gente tá com uma Brincadeira aqui, que eu acho que eu posso chamar de Que a Cintia Mostrou aqui pra gente que cada um tem Três Feijões na mão E a gente vai ter que botar atrás E quando a gente botar aqui com a mão fechada Vai ter que adivinhar o total entre todo mundo No total tem 12 feijões Quem for aceitando a quantidade vai saindo E o último que sobrar vai, no caso nessa rodada Vai comer uma rodela de pimentão Então vamos lá 1, 2, 3, 4 3, 4, 7, 10 Tinha que eu falar 15 Oito Seis Foi Dois, quatro Seis Seis, dez Dez Você falou dez Eu falei dez Você falou dez Caralho, eu não quero comer comenta Olha, pessoal Abaixei que acabou de comer Como é que é a luz do nosso? Batata crua, acabou de sair Shoe também Shoe também Ela tomou uma frisinha de shoe E ainda tive que ele batata com Três e vai Oito Cinco Três Quatro Quatro, mano Cheguei mais Nada, eu cheguei mais perto Foi Três e Três Quatro Cinco Quase Então você tá Sai Eu e o YouTube aqui agora Vamos ver o que vai levar melhor Cara, vai saber pra mim Porque o vídeo é meu Um, dois, três E Quatro Cinco Ganhei Galera, só um aviso Ele é um YouTuber Eu tô deixando ele ganhar Só porque eu sou YouTuber Eu tenho que ganhar É Ele perdeu Vai com Então ele vai cortar A gente vai cortar aqui A parada pra ele Deixa eu ver Me corta isso aqui Ele vai com meio A parada Galera, eu perdi Do Ah, parece três pessoas Que estão aqui presentes Agora eu vou comer Um comitão aqui Só isso, Mundo Já Foi Eu viro engolir também É gostoso Abre aí a boca Pra galera ver Não dá pra ver nada Aqui, mas tudo bem Deu pra ver ele comendo Mais um então Se é gostoso, velho Ahn É gostoso Negocinho de verde Com tempero de bolo E é isso aí O desafio tá feito E vamos encerrar o vídeo Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha nas redes sociais Pra ajudar A educação no canal Se comentou Tá fedendo Tá aqui a Cinta Já participou de um vídeo O vídeo tá aí no card Explicando ela Também já apareceu em um vídeo Também vai tá aí no card Galera, tomando uma água aqui Depois do desafio surgido E ainda não apareceu em nenhum vídeo Mas quem sabe pode aparecer, né Dá um like E é isso galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau